Só vai se desleixando, sabe? Você vai ganhando intimidade, você vai acabando se desleixando. Sendo que isso também é muito ruim, entendeu? Outra coisa também que as pessoas fazem de muito errado em relacionamento é deixar de viver a vida delas, deixar de fazer as coisas que elas querem, pra fazer pro outro. Eu passei muitas vezes por isso, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que me dou bastante, eu sou canceriana e eu tenho bastante leão no mapa, exatamente nos planetas e nas casas que falam de relacionamento. Então eu tenho essa tendência a querer cuidar, a querer mimar das pessoas e com isso eu sou também no rabo, entendeu? Por quê? Porque eu percebia que eu tava sempre ali, entendeu? Eu parava, gente, o que eu tivesse pra fazer. Tinha que estudar pra uma matéria da faculdade, eu parava pra ir atender o telefonema da pessoa, pra ir responder a pessoa no WhatsApp, senão a pessoa ficava nervosa. E, cara, você não pode fazer isso, você não pode deixar seu trabalho, deixar de estudar, deixar de fazer um concurso, deixar o que for que você esteja fazendo pra sua vida, sua vida, pra fazer pelo outro, pra ajudar nas coisas do outro. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode te dar um pé na bunda, e aí depois o que que acontece? Entendeu? Você fica de pista. Sabe aquelas coisas que você tava querendo fazer, todos aqueles planos que você tinha pra você vão por água abaixo, porque você deixou de ter foco nas suas coisas, entendeu? Na sua vida pra ter foco na vida do outro. E aí o relacionamento de vocês acaba e o que que você tem? Muitas vezes você tá sem amigos, muitas vezes você deixou de estudar, muitas vezes você largou aquele emprego, porque aquele emprego fazia com que você não tivesse tempo pra pessoa com quem você tava. E a pessoa valoriza isso? Não. Então seja independente, entendeu? Por mais que você tenha alguém, mantenha a sua independência, mantenha seus amigos, mantenha seu emprego, mantenha seu foco, porque realmente quem te ama vai te apoiar. Entendeu? Quem ama, de verdade, quer que o outro suba, quer que o outro tenha um bom emprego, quer que o outro realize o sonho de estudar o que for, entendeu? Não vai querer te prender. Se você perceber que a pessoa tá te colocando muito pra baixo, que a pessoa não tem os mesmos interesses que você, cai fora, porque é impossível você crescer do lado de uma pessoa que não tem os mesmos objetivos que você. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, meus amores. Eu sei que às vezes eu sou meio bravinha. Não é à toa que a minha mãe me deu uma boneca da Mônica, né, de presente de dia das crianças, porque eu realmente sou bravinha. Mas eu sei que às vezes sou até meio grossa, às vezes, quando eu falo algumas coisas. Mas é porque eu quero que vocês reflitam, entendeu? Quando a gente fica muito focado no amor, na coisinha fofa, assim, às vezes não flia. Às vezes a gente tem que tomar na cara, entendeu? Tomar um tombo feio mesmo pra conseguir levantar e ficar mais forte. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.